Porque agora vamos acionar os computadores da promoção, só anda a pé quem quer. Atenção. É três, é dois, é um. Vamos saber quem é o sorteador, a sorteada. Natasha Rafaela Amaral Pereira de Brito, aqui do Vila Nova. Olha onde ela comeu. Pizzaria da Mama. Ela comeu na pizzaria, na hora de pagar, foi lá, preencheu. Atenção, Natasha, você acaba de ganhar 500 reais. Ela mora no Vila Nova. Mora aqui pertinho. Natasha, você acaba de ganhar 500 reais. Se você conhece a Natasha Rafaela, pode ligar pra ela e falar, senhor, você ganhou 500. Então, já divide comigo, já perde nada. Tchau.